Oi, 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 gente linda! Boa tarde! Hoje é dia 29 de fevereiro, 12h42 da tarde. Hoje é dia dos aniversariados que faz ano em 4, 4 anos, né? Duas pessoas que nunca envenecem, né? De 4, 4 anos, né? E eu vim aqui gravar esse vídeo, olha só, meninos, que eu fiz essa semana, só essa semana, tá? Comecei domingo, hoje é quinta, aí eu fiz como último dia do mês, eu vim mostrar pra vocês que eu comecei no domingo e hoje, que eu fiz até hoje, tá? Ó, tudo isso aqui, ó, que eu fiz. Não vou falar a medida porque tem vídeo deles aí, vai ter vídeo deles medindo certinho, peso, quanto que eu gastei. Só vim mostrar mesmo pra vocês o que que eu tava aprontando essa semana, tá? Ah, e a gente já foi monetizada, né? Então, se você quiser ser meu membro aí, quiser cadastrar o cartão, aí você cadastra o cartão e conta R$2,00 por mês, tá? Quando você... Ah, não vou mais ajudar essa menina boba, não. O cartão, você cancela a hora que você quiser, tá? Se quiser me ajudar, seja bem-vindo, tá? Pra ser meu membro, tá? É, vamos lá, ó. O que que eu fiz, ó, eu fiz um joguinho de cozinha, dois joguinho de cozinha, fiz um, dois, três tapetes redondos saem da crise, um é encomenda, os outros é pra deixar aí pronta entrega, e só hoje, meninas, hoje eu fiz esses três aqui, ó. Ó, fiz esses três tapetinhos aqui, ó, de R$20,00. Então, vamos lá. Eu fiz esses daqui, esse aqui eu nem rematei ainda, que eu tava lá na live da Luciana Erlich falando, ah, será que eu gravo? Não, assim, vai lá, menina, grava o vídeo. Aí eu vim aqui gravar, o que que eu tô aprontando, ó? Eu fiz esse aqui, esse eu não rematei ainda, que eu acabei de fazer, tá? Fiz esses daqui, aí não rematei, os outros estão tudo arrematados. Fiz esse tapete aqui, ó, que é tapete Marlene, né? Eu acho que é o tapete Marlene Foia, não sei dizer, eu sei que é esse aqui, ó. Fiz esse daqui, ó, é que um, um doido que um dá pra ver, vocês vão conseguir ver na mesa. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem na mesa. Se um corta minha cabeça também, né? Ih! Ah, não vai dar pra ver, não. Se eu abaixar muito, vai cortar minha cabeça. Ó. Aí vai cortar a cabeça. Ó, mas esse daqui, eu fiz esse tapetinho Folha. Esse aqui, ó, ó, quadradinho, ó. Ó. Fiz esse quadradinho aqui, tudo de 20 reais, tá? Esse daqui. Fiz esse aqui, depois eu vou pegar, Duro, que eu quero conversar com vocês. Ó, esse daqui, ó, acabei de fazer. Não, eu acabei esse. Esse aqui eu fiz, aí eu tava correndo, e eu acabei esse daqui, ó. Esse aqui é o tapete Folha também. Eu modifiquei, porque aqui eu fiz o... da Luciana Erlich, tá? Ó, só vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Então, hoje foi esses três tapetinhos de 20 reais. Fiz esse daqui, ó, que é a encomenda. Esse tapetinho sai da crise também, que é de 20 reais, ó. Esse daqui, esse daqui eu achei lindo, meninas, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui também, ó. De 20 reais. Aí, ó, essa cor aqui ficou pra vocês, tá? Essa cor bonita aí. Ó. E essa azulzinha aqui, ó. De 20 reais. Fiz esse mescradinho, sai da crise. Aí, eu fiz, domingo, eu comecei com esse jogo aqui. Em quatro horas, eu fiz esse jogo aqui, ó. Ó. Eu não sei o nome desse jogo, não, meninas e meninas. Não sei, sinto muito. Não sei, ó. Coloquei aqui pra fazer um charminho, ó. Coloquei por trás a correntinha, pra fazer um charminho. Esse aqui, a maioria vai com picô. Eu falei, eu não vou fazer com picô, não. Aí, eu fiz isso aqui. O joguinho de cozinha, ó. O outro tapetinho. E a passadeirinha. A passadeirinha, essa daqui, eu sei, o tanto que ficou, que eu já medi. Ficou um metro, um metro e cinco, ó. Passadeirinha. Ó. Esse aqui, eu fiz no domingo. Dentro de quatro horas de trabalho, eu fiz esse. Aí, ontem, no domingo, aí, aí, na segunda, eu fiz esses daqui, ó. Na segunda. Na segunda, eu só fiquei nesse daqui, que eu saí bastante. Só fiquei nesse daqui, ó. Na segunda e na terça, ó. Fiz esse daqui. Esse aqui, a passadeira ficou maior. e os dois tapetinhos, ó. Ó. Os dois tapetinhos. Eu não sei o nome desse joguinho, meninas. Eu não sei, mas na descrição, eu vou deixar, eu vou deixar o passo a passo, porque eu não segui passo a passo, não, tá? Eu olhei a foto e fiz, mas só que tem um monte de meninas aí. as meninas aqui, tem esse passo a passo aqui, ó. As, vão falar as professoras, né? Então, essa semana, hoje é quinta, né? Aí, na segunda e na terça, eu fiquei nesse jogo aqui, porque daí eu saí, eu fiquei nesse jogo. Aí, no domingo, eu fiquei nesse daqui. Na quarta, eu fiz esses três aqui, saí da crise, na quarta. Na quarta. E hoje, que é quinta-feira, eu fiz esses três aqui. Então, me diz aí, menina, é, rendeu ou não? Ó, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Aí, depois vai ter vídeo desse tudinho, de, de coisas que ficou, tudinho certinho, ó. Isso aí, então, essa daqui, ó, foi minha produção da semana, tá? O que que vocês achou aí? Será que eu fiz bastante? Será que eu fiz? E vocês? O que que vocês fizeram essa semana? Meninas, olha, é, você que na semana, fala assim, ai Gi, mas eu não consigo fazer tudo isso aí numa semana. Ô, meninas, não se preocupe, vai no seu tempo, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu objetivo, vai no seu tempo, não olhe a grama do vizinho, se às vezes falam assim, nossa, a grama do vizinho tá mais verde do que... Então, não olhe isso, porque você não sabe como é que a pessoa tá fazendo, como é que não tá, tá? Vai no seu tempo, nunca assim, é, como fala, eu aqui, eu tenho o meu tempo, ontem, ontem eu só fiz esses daqui, ainda falei pro meu marido, nossa, um rendeu, né? Eu fiz só três tapetinhos, aí ele falou assim, nossa, mas como que um rendeu? Ó, da parte da mãe, eu limpei a casa, busquei, levei meu filho na escola, busquei meu filho na escola, fiz comida, ainda fiz os quatro tapetinhos, mas assim, eu me cobrei assim, tá meninas? Mas não se cobre, eu ontem, depois que ele falou assim, lógico, rendeu o dia, olha o tanto de coisa que você fez, aí eu pensei comigo, foi assim, rendeu mesmo, então vão me cobrar muito, as meninas aí que tá lutando pro canal, é, tá o ventinho, porque tá muito calor, tá meninas? Tá o barulho aí, mas as meninas que tá aí, meninas, não se cobra tanto assim no canal, eu vejo meninas que falam que tá atacando ansiedade, tá atacando insônia, porque fica muito ansiosa pra venda de crochê, fica muito ansiosa pra, pra o vídeo, às vezes a gente posta um vídeo com tanto amor e carinho, a visualização vai lá embaixo, tem gente que vê, até tem visualização boa, mas eu já entrei em vídeos que, a pessoa não tem nenhum comentário, isso aí mexe com a gente, sabe? Mexe, olha, não tem um vídeo que eu não entro, eu não deixo um comentário, porque eu sei que quando entra no meu, é, se eu entrar no meu vídeo e ver que não tem nenhum comentário, isso mexe comigo, eu sei que eu vou ficar chateada, mas eu fiz com tanto carinho, mostrei meu trabalho, e ninguém, e ninguém falou nada, nem que fosse, ah, corre, menina, vai tomar naquele, nem se for isso, mas ninguém nem teve nem a capacidade de falar alguma coisa, então isso é chato, daí as meninas, esse negócio de internet, meninas, e de crochê, é, tá atacando muita coisa nas meninas, e as pessoas não falam sobre isso, ataca, sabe? Ataca a ansiedade, ataca a depressão, ataca tudo, sabe? e a gente fala assim, nossa, gente, mas, é, ah, mas ataca, por que a pessoa não tá dizendo? Ah, faz, meninas, faz, pior que faz, olha, tem meninas que trabalham, tem meninas que faz, faz o crochê, e tem vídeo que um, um, a visualização tá boa, tem vídeo que um tem comentário, que nem no, acontece isso mais no Face, meninas, é que eu já vi também, poucos comentaram, mas no Face, tem muitas meninas que postam, cada trabalho lindo, e a pessoa só curte um, não vai lá, não coloca nada, eu vejo, hoje mesmo, eu entrei, de cada trabalho lindo, eu comento, meninas, porque é chato, sabe? assim, a gente, aí por isso que ataca a ansiedade, ataca tudo, a depressão, ataca a ansiedade, ataca o estresse, ataca tudo, por que daí você fala assim, por exemplo, ó, eu fiz esse daqui, aí eu vou lá no Face e posto, né? Esse aqui eu não postei ainda não, postei os outros, eu posto, aí lógico que você quer um lindo, lógico que você quer falar assim, nossa, ficou lindo, nossa, parabéns, você quer elogio, porque é seu trabalho, você tá postando ali com tanto amor, carinho, seu trabalho, você quer um elogio, você é uma obrigada a elogiar, mas tem gente que é tão ruim, que acha lindo, mas não elogia, isso eu fico, pé da vida, tem gente que é tão, tão ruim assim, que um gosta de ver a felicidade do outro, que vê lá, que a pessoa, a pessoinha tá prosperando, não tem coragem, nem deixa um joinha, isso magoa tanta gente, sabe, porque vocês, vocês não sabem como que a gente batalha, a gente batalha meninas, e batalha muito, principalmente no canal, agora a gente tá numa nova fase, que agora a gente tem que correr atrás dos tal dos dólares, né, não sei como é que funciona, mas eu coloco Deus na frente, eu sei que vai dar tudo certo, que nem eu falei com as meninas lá, mas eu tenho vergonha de ficar pedindo, é, como fala? Ah, já esqueci o nome do que? Ah, como fala? Ok. a membro? Ah, mas eu tenho vergonha de ficar pedindo um membro, então todo mundo já entende o YouTube, já sabe que a pessoa quiser ser membro da pessoa, vai lá, cadastra cartão, de dois reais, conta por mês, né, eu falei, eu acho que eu vou ficar pedindo, porque assim, se a pessoa quiser, tem, agora, se você não tem o cartão de crédito, que nem eu, eu não tenho, eu assisto o comercial, se você assistir o comercial, meninas, vocês não precisam ser minha membro, não, só de vocês assistirem meu vídeo comercial, nossa, isso, vocês não imaginam como que vocês estão me ajudando, nossa, vocês pensam assim, ah, mas, deixa lá, se você quer me escutar falar, abaixa o telefone, e deixa lá, tocando meu vídeo, acelera meu vídeo, aí, passa o comercial, passa tudo sem nem ver, porque, pelo menos, eles estão me ajudando, porque assim, e se vocês puderem me assistir, ir lá, comentar, compartilhar o vídeo, deixar seu joinha, isso, nossa, eu agradeço tanto, e olha, vocês não sabem como eu desejo bem pra vocês, que vocês me ajudam, e eu desejo tudo, tudo em dobro pra vocês, vocês não imaginam como eu sou grata, tá, porque uma coisa que eu sou, desde quando eu nasci, eu sou grata, e olha que eu já passei por tantas coisas, se eu contasse, rapidinho o canal ia assim, mas eu não tô aqui pra contar, as coisas ruins, eu só tô aqui pra contar as minhas coisas boas, e isso aqui, ó, que eu amo fazer, que é meu orgulho, esses três tapetinhos aqui, que eu fiz nenhum dia, você menina, ai Gi, mas você tá, se você não consegue, vai no seu tempo, não vai se coisar a cabeça não, que nem ontem, eu fiquei preocupada, eu fiquei no estado, assim, eu falei assim, nossa, mas hoje eu fiz tanta coisa, tá bom isso aqui pra mim, tá bom, então você não se preocupe não, menina, você consegue fazer um tapetinho por dia, faça esse tapetinho por dia, faça, um por dia, tá bom demais, se você fazer um por dia, durante a semana, dá cinco tapetes, aí ó, viu, dá cinco tapetinho, tá bom demais, meninas, não se cobre muito, tá, porque a gente tá se cobrando tanto, tanto, e as unhas tão ficando doentes, porque tá se cobrando tanto, ó, eu tava com a minha unha coisa mais linda, fiquei ansiosa, ó o que aconteceu, ó, foi tudo as unhas, aí ó, burrice de quem? Da Gi, porque as unhas, tá tão lindas, aí fui, fiquei ali ó, em vez de tá na agulha, aí fiquei ali, o que que eu faço? Eu gravo o vídeo, o que que eu faço? Nossa, agora eu tenho que, agora eu tenho que correr atrás dos dólares, e fiquei, fiquei, meninas, aí eu parei, eu falei assim, do grupo delas lá, tive bastante visualização, tive muita motivação, e ela sempre vai, vai, empurrando a gente, tacando pimenta na gente, e vai, e vai, e vai, e aí ó, graças a Deus, ela falou parabéns, e ela me ensinou tudo certinho, quando eu coisou lá, que eu não sabia de nada, mandei, Lu, é assim, assim, ela foi, me explicou tudo, então meninas, vai no seu tempo, é, sabe, e seja grato, sabe, você vai no seu tempo, seja grato, porque assim, ontem, depois que eu parei, pensei, não, para aí gente, seja grata, o tempo meu tá bom, olha o que que eu fiz, ó, durante a semana, se eu tivesse feito só esse daqui, também tava grato, porque assim, a gente é ser humano, tem que descansar também, ontem eu só fiz esse daqui, aí na par da tarde, a par da tarde, eu peguei, parei, descansei, a noite eu assisti, hoje de manhã, não peguei nada, para fazer, aí depois que deu coragem, meninas, deu coragem, aí eu peguei, fiz esses três tapetinhos aqui, ó, porque deu coragem, porque se não, se eu não tivesse com coragem, hoje eu não ia mexer crochê, porque primeiro a gente tem que cuidar aqui, da nossa mente, da nossa cabecinha, porque se a gente não cuidar da nossa cabecinha, nada flui, tá meninas, é um conselho da Gia, que vai ficar para vocês, tá bom, vim mostrar aqui, a produção da semana, e conversar um pouquinho aqui com vocês, que eu amo conversar com vocês, não sei se vocês estão gostando, que eu converso com vocês, mas eu gosto, isso é uma distração na minha cabeça, sabe, então é isso aí, meninas, não se cobre tanto, é, dê o seu melhor, sabe, assim, mas não se cobre tanto, descansa, se tiver que descansar o dia inteiro e ficar, você vai ser pegado, que você fique, quiser ficar, você manter a função com a gente, então fique também, mas dê um descanso para a sua mente, tá, dê um descanso para a sua mente, porque ultimamente a gente não está descansando a mente, e, e aí está acabando com as meninas, está acabando com todo mundo, tá bom, porque a gente não está descansando a mente, daí vem a depressão, a ansiedade, a insônia, aí vem, tudo, tudo de ruim vem, tá, então é isso aí, vim aqui nessa quinta-feira, não sei como é que vai ficar o vídeo com esse ventilador ligado, porque está quente, meninas, está quente demais, está muito quente, mas, se você está gostando aí dos conselhos da Gi, do que eu venho mostrar, deixe seu joinha, se inscreve aí, e o mais importante para mim, é você assistir meu vídeo até o final, e não pular comercial, porque agora o comercial a Gi está ganhando, tá bom, então ajuda a Gi aí, tá bom, a conseguir para mesmo um dólar, eu até consegui 10, não sei quanto mês, eu até consegui 10 dólares, para vir a cartinha em casa, então é isso aí, meninos e meninos, vamos ficando por aí, a Gi já fez muita bobagem, falou muita bobagem, às vezes eu falo as coisas aqui, é que eu sou espontânea, às vezes eu falo as coisas, eu fico, nossa, será que eu baguei alguém, mas hoje não, hoje eu estou falando de coração, para vocês, não ser, assim, dar um descanso para a sua mente, tá, não fique muito ansiosa, que isso faz mal para a gente, tá bom, então é isso aí, vou ficando por aqui, uma quinta-feira abençoada, e tchau, tchau,